Bom dia, bom dia rapaziada! Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, galerinha! Tamo indo pra Barretos Sábado Tempo deu uma estiada, né? A gente ia posar lá, mas resolvemos fazer um bate-volta lá, né? Bate-volta não, né? Vamos ficar lá até de noite Até umas 8 horas da noite, então... É isso aí Vamos com Deus Mais um Barretos Motor Sax da nossa vida Tô mó empolgado pra chegar lá E relembrar do ano passado, dos momentos E é isso aí Agradecer a todos vocês aí, inscritos Graças a vocês também a gente tá aqui Fazendo o que a gente mais gosta Então é isso aí rapaziada Tamo eu, Luquinha da Hornet Mais um amigo dele da Falcon Mais à frente vamos encontrar o Fabiano O Bini E... Tá esperando a gente lá no posto E é isso aí Beleza rapaziada? Então é isso aí Eu vou cortando os vídeos aí por parte, né? Pra gente poupar bateria lá Porque vai ter muita coisa no evento Então... Vamos filmando pequenos momentos aí E emendando tudo junto Valeu Então é isso aí rapaziada Fica ligado Hornetão Tinha que ter uma pra nos atazanar, né, véi? Parece que tá solcando Mas acho que tá com a flautinha Tô com um pouco a garganta Um pouco raspando aí Vou upar um vídeo no canal aí Legal aí Tipo um tutorial galera Amanhã já tá aí no canal aí Né, coloquei uma fita de LED Na minha TV Na verdade eu acho que esse vídeo aqui Vai rolar só na segunda de Barretos Né, eu acho que não vai dar pra colocar no domingo Vamos ver Conforme for Estamos só ao clano Do Tiozão Dá um salve a todos os inscritos Mais uma vez aí galera Sensacional aí Estamos chegando a 10 mil inscritos Esse número tá aumentando Cada dia a mais Essa semana aí Vou ver se já estiver próximo Vou fazer o sorteio lá da motinha Como eu prometi Então vocês sigam ligados Na minha rede social aí Me adiciona lá Tem o Facebook pessoal Johnny Augusto, né Temos o Face aí do canal também Johnny Noxiviu Vou divulgar nos dois Nos dois Facebook Vou colocar no Twitter também, né No Instagram Então me adiciona lá Quem quiser jogar comigo também Aí Ride GTA Minha PSN Meu Xbox Live Também tá na descrição desse vídeo Beleza? Tá frio Tá tranquilo Estamos favoráveis Vamos de boa Não temos pressa Vamos curtir Esse trajeto O mais gostoso possível Com os amigos aí, né Respeitando sempre os limites de velocidade Respeitando a vida nossa E a vida do próximo Então é isso aí rapaziada Acabamos de passar do pedágio Se não me engano O Fabiano Bini Deve estar ali na frente É isso mesmo Tá ali na frente Grande o Fabiano Demoramos Demoramos Mas cheguemos Bora Bora Olha só É Ducati, moleque Nossa senhora É Sred Olha que louca, mano Só as naves aí, galera Sentindo o barretão Nossa, mano Só bagulho louco, galera É isso aí Que ônibus da porra, mano Olha lá É isso aí, mano Mais um ano consecutivo aí Fabiano e Johnny Knox Se viu em Barretos Fabiano que sofreu acidente Tempo atrás aí Graças a Deus O cara tá bem, mano Firme e forte aí Nos rolês Deus abençoa todos nós Deus abençoa todos nós aí Motociclistas Só todos, né É Um longo trecho agora, né Temos ainda pela frente Temos que ficar aí ligado aí Esperto com o radar Tem que ficar esperto aí também Muito caminhão na pista, né Sempre perigoso aí Deixei lá um No meu Facebook lá, galera Quem quiser fazer alguma pergunta Pro Johnny Knox se viu aí Vou gravar um vídeo respondendo Todas as perguntas aí, né Novo Novo processo aí no nosso canal, né Vamos fazer aí Respondendo perguntas de inscritos Se tiver alguma dúvida aí Alguma Alguma pergunta pra fazer É só deixar nos comentários aí Do Facebook lá do Johnny Knox se viu Da página, né E é isso aí Já não esqueça de deixar aquele like monstrão Aquele like nervoso, né Pro vídeo ficar top mesmo É graças a vocês Aos seus likes aí Beleza, rapaziada? Vamos curtir aí um pouco aí A pista, a estrada Os trabalhadores aí Todos Trabalhando de sábado aí, né Deus abençoe a todos Vamos que vamos Vamos daquele jeito Nossa Tartaruga É isso mesmo Modo tartaruga Ligado Mas que modo tartaruga Esse é o modo lento É o modo curtição Vou meter um adesivo No painel aqui Se começar a barulheira, hein Que nós não manda nada Nós não manda nada mesmo, velho Nós não manda porra nenhuma Nós quer curtir Já falei isso pra vocês, hein Curtição Vamos aproveitar Não tem necessidade de correria aí Mas não é piloto, porra Né Essa semana passada aí Vi lá no Face Apareceu um cara Com uma Hornet branca Aí, né Vamos maneirar aí, galera Vamos tomar cuidado, porra Você quer correr É no autódromo, né, velho Quer pilotar É no autódromo Na cidade Tem que tomar cuidado, mano Ó, mas eu piloto Tá louco, mano Tá me tirando, Johnny Piloto Não é assim não, galera Tudo bem Vocês podem até pilotar muito Mas a gente nunca sabe O que tem pela frente Nunca sabe Quem é a outra pessoa Que tá dirigindo, né O carro Ou a moto Então isso aí é perigoso Então vamos maneirar Vamos tomar mais cuidado Redobrar mais a atenção, né E é isso aí Pra gente poder viver feliz E ter uma vida aí De sucesso Né, rapaziada Então é isso aí Tá dado o recado aí, galera Não quiser Ouvir o que eu tô falando Beleza Mas já fiz a minha parte Então vocês façam aí a sua Façam a sua parte Beleza Mas é isso aí Vamos que vamos